Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Hoje tá um sol, tá quente, mas tá gostoso. Tô aqui no Jardim de Florença, não sei quantos de vocês conhecem o Jardim de Florença. O Florença, ele fica numa região assim, diferente da dos outros condomínios, né? O pessoal conhece a maioria dos jardins, dos alfavilles, pra aquela região flamboyant? Esse aqui não. Esse aqui tá próximo aqui à Avenida Rio Verde, Setor Novo Horizonte. Eu brincava na área desse condomínio aqui, gente. Quando eu era mais novo, porque eu morava aqui no Novo Horizonte, eu conheço tudo aqui dentro. Antes de virar condomínio, eu vi isso aqui nascer. Vou mostrar pra vocês essa casa duplex, esse sobrado. Ela tem de área construída por volta de 439 metros quadrados de área construída. De terreno, ela tem um terreno aqui de quase 800 metros, tá? Bem generosa a casa. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Pra vocês conhecerem. A casa tá belíssima. Eu não fui lá em cima ainda, então vai ser meio que um react, tá? Vocês vão conhecer junto comigo a parte de cima do imóvel. Eu só andei aqui um pouco na parte de baixo. Pra conhecer. E eu gosto que seja assim. Entenda o seguinte. É porque eu não sou o captador do imóvel. O que é o captador? O responsável pela venda dele. Quem é o responsável? É o corretor nosso. Então assim, ele que sabe todas as informações. Quando você agendar uma visita, provavelmente é ele que vem contigo. Eu tô aqui no papel de expositor imobiliário. Então eu vou mostrar. Tô fazendo meio que um react com vocês. Eu gostei assim porque eu sinto mais a vontade quando eu tô fazendo os vídeos. Não tem script. Eu vou falando à medida que eu vou andando aqui. Vou conversando com vocês. Vou sentindo a casa. O bom é que eu tenho, assim, surpresa junto com vocês. Então vamos lá. Até então, estou gostando da casa. Bem espaçosa. Uma planta interessante. Aqui ficou praticamente um pavimento de cá. Ficou três pavimentos, né? Nessa altura aqui. Mais um lanche de escada bem petitinho aqui desse lado. Aqui a gente tem a cozinha. Cozinha individual. Cozinha bem espaçosa. Olha só. Ali a gente tem uma área de serviço. O pessoal tá me aguardando de lá. Uma cozinha muito generosa. Bancada de ilha aqui com fogão. Uma mesa aqui pra comer no dia a dia. Tomar café da manhã. Almoçar em casa mesmo. Se quiser fazer algum evento, alguma coisa. Receber melhor. Aí você tem esse lado de cá. Essa mesa daqui. E bastante espaço pra área de lazer. Ver que ali tá o xodózinho da casa. Vou te mostrar. Aqui a gente tem um home, né? Um home cinema pra você assistir aí. O que você gosta. O que você tem prazer. Assistir o canal do Ricardo Martins, né? Vai ser aqui que você vai assistir. Fechou aqui. Isolou. Tá aclimatizado. Fecha a cortina. Cinema em casa. Lugar pra você receber seus amigos, familiares. Olha só. Bastante espaço aqui também. De cá também. E aqui a gente tem isso. Contemplem essa maravilha. Olha isso aqui. O fundo dessa casa. Não tô falando nem da piscina não. Que é maravilhosa também. Tem a piscina. Tem o gourmet aqui com churrasqueira carvão. Que é indispensável. Mas o que eu tô falando mesmo. É dessa vista que você tem. Isso aqui realmente é impactante. A piscina é uma delícia, né? Hidro aqui, ó. Com barzinho molhado. Sentando aqui. Tomando um aqui na beiradinha. Olha só que delícia. Uma piscina com a parte mais rasa. A parte mais funda. Sauna molhada de lá. Rapaz. Tem que ficar amigo desse cliente. Pra eu vir aqui fazer um churrasque, né? Ou senão pode ser com você que vai comprar. Você que tá comprando também. A gente pode programar isso. Aqui você tem um gramado que é parte do seu terreno. E isso aqui, meu querido. Que não é do seu terreno. Mas é praticamente privativo seu. Deve ter árvore frutífero. Deve não. Tem árvore frutífero. Árvore aromática. Olha que delícia que você tem aqui no fundo da sua casa. Imagine você. Aqui, ó. Tem até escadinha pra você descer aqui. Você tá de manhã. Quer passar um momento meditando. Eu gosto muito de orar. Você ir fazer essa oração. Ou escutar. Fazer o que você quiser aqui no meio desse mato. Contemplando essa paisagem. Isso aqui é paz. Se você quer descanso pra sua vida. Se você quer paz, sossego. O lar é assim. É um lugar indispensável pra você ter o que você gosta. Se você gosta de natureza. Olha os passarinhos. Nossa. Isso aqui é bom demais, gente. Uma ducha de cá. Uma mesona aqui, ó. Pra você receber seus amigos. Vamos lá conhecer a parte íntima do imóvel. Como eu te disse. Eu não sei como é a parte íntima. Não fui lá ainda. Espero que eu não tenha nenhuma surpresa. Né? Porque como eu não fui lá. Nem sei se tem gente lá. Então, bom. Eu avisei os proprietários que eu ia, né? Fazer a filmagem lá em cima. Espero não encontrar ninguém desprevenido. Vamos lá. O Florença. Vocês entenderam onde é, né? A localização. Muito boa. Eu gosto demais dessa localização aqui do Florença. Não sei se é porque eu morei muito tempo aqui próximo. Próximo? Nossa. Até pra errar as palavras, eu falo próspero. Tanto que eu sou próspero. Olha aqui. Uma suíte. Que tá meio configurada aqui pra um home office. Que também é indispensável, né? Banheiro dessa suíte. Aqui já tá climatizado. Uma sala íntima aqui em cima. Deixa eu ver qual quarto eu vou visitar primeiro. Não sei qual é o principal. Deve ser isso. Vou deixar por último. Vem cá. Eu gosto de deixar... Mania minha. Gosto de deixar o quarto principal por último. Mais uma suíte de cá. Suíte boa. Suíte espaçosa. Generosa. Banheiro da suíte. Vou dar uma girada pra cá pra vocês verem mais. Uma... Sacadinha aqui, ó. Uma varandinha. Olha que delícia. Você não tem vizinho de frente. Que é o muro. Só que sua vista tá toda pra trás, né? Quando você tem a mata. Que é o mais importante. E agora, por último. Vamos ali pra vocês conhecerem... O quarto principal. O quarto principal. A suíte principal. Sejam muito bem-vindos. Ah, são dois? Eita, como é isso? Tá. Eu vou entender agora. Então, a gente tem mais um quarto aqui. Mais uma suíte. Com vista pra mata. Vista pro fundo. Vai dar briga pra escolher esse quarto, hein? Se tiver os filhos. Tipo de problema que eu queria ter. Vem cá. E agora, o quarto principal. A suíte com a janela gigantesca. Olha o ângulo de vista que você tem. Meu querido, quando você acorda. Você acorda, o passarinho vem te falar bom dia aqui na sua janela. E aqui, o closet. Que é um baita de um closet. Muito espaçoso. Armário de fora a fora. Dos dois lados aqui. Muito generoso. Mas muito mesmo, tá? Não sei se no vídeo dá pra você perceber bem os espaços. Mas é bem generoso. E aqui a gente tem a banheira de hidromassagem. Duas cubas. E mais a ducha. Duas duchas também. Mais a ducha de cá. Se você gostou dessa casa. Quer saber mais a respeito. O que você vai fazer? Entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone vai ficar na descrição do vídeo. Você vai agendar uma visita. E vai vir pessoalmente. Se você gostou desse vídeo. Se te agradou. Se fez sentido pra você. Marca alguém aqui. Envia esse vídeo pra alguma pessoa. Deixa um comentário. Deixa uma curtida. Ou compra o imóvel. Melhor ainda. Na verdade, compra o imóvel. Se você gostou, compra. É pra isso que a gente tá aqui. Tá bom? Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Do nosso canal. Se você ainda não me segue no TikTok. Ricardo Martins BRK. Se você ainda não me segue no Instagram. Ricardo Martins Broker. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. E é isso. Ah, se você é corretor de imóveis. E assiste os meus vídeos. Quero te fazer um convite. Semana do corretor de elite. Tá rolando. O link pra inscrição tá lá na minha bio. Não é só pra corretor. Serve pra corretor. E pra quem quer uma nova oportunidade. Vai lá. Tô te esperando. Deus te abençoe. Tchau, tchau.